Não esquece aí ó, de se inscrever no canal do Jê Ruivo, ativa o sininho das notificações, dê um like no vídeo, certo? Pra você tá recebendo todas as novidades que acontecem no funk e também recebendo todos os sorteios aí, bonés dos MCs, CDs, DVD, assista agora o vídeo aí, produção de Jê Ruivo, se inscreve no canal, pow! Jê Ruivo tá ótimo, Jê Ruivo tá aí, ó, tá aí, ó, ó Só moleque zica cortando nas avenidas de XJ, o Ducati já derretemos na pista As pelas vêm na bota querendo nos derrubar, mas já tamo engatilhado e pronto pra derrubar O motor da CB, ninguém pega, ninguém vê, só escuta o bra-bra-brau E o barulho da sirene, eles tentam vir atrás, os moleque assagazes culturar nas avenidas E ninguém pega mais, as novinhas ficam loucas, quando a gente passa raspando a placa no chão Elas entram e desesperam, o que a joga é o rabetão, as novinhas de 18 já dá trabalho pros irmão Gosta de ir na garupa, empinar o rabetão, e depois do rolê já sabe qual situação Ou rebola na piroca ou vai embora de busão Só moleque zica cortando nas avenidas de XJ, o Ducati já derretemos na pista As pelas vêm na bota querendo nos derrubar, mas já tamo engatilhado e pronto pra derrubar O motor da CB, ninguém pega, ninguém vê, só escuta o bra-bra-brau E o barulho da sirene, eles tentam vir atrás, os moleque assagazes culturar nas avenidas E ninguém pega mais, as novinhas ficam loucas, quando a gente passa raspando a placa no chão Elas entram e desesperam, o que a joga é o rabetão, as novinhas de 18 já dá trabalho pros irmão Gosta de ir na garupa, empinar o rabetão, e depois do rolê já sabe qual situação Ou rebola na piroca ou vai embora de busão Ou rebola na piroca ou vai embora de busão DJ Ruivo é o fenômeno Terror dos Bordinhas